Fala galera linda do meu coração Pra quem não me conhece, mano é Carol Brasolim Neste insta aqui, você já pode seguir lá Já pode mandar um direct Vamos ter uma amizade sincera Eu e a galera que tá buzinando sem parar Só pra contribuir pra esse canal maravilhoso Enfim galera, cheguei de viagem ontem Cheguei muito tarde, né? Ah, eu cheguei 5 da manhã Então você chegou cedo E aí, eu não tenho nada pra comer Nada para comer Literalmente, passei uma semana fora Agora eu ouviu Tudo bom? Valeu, obrigada Passei uma semana fora Sempre que eu passo mais tempo Eu acabo dando minhas comidas Eu dou pra galera da recepção aqui do prédio Ou pra alguém na rua Porque né, antes de estragar aqui em casa É melhor que alguém esteja comendo E aí que eu não tenho nada para comer E eu acordei sem vontade de comer uma coisa específica também E aí eu decidi fazer um vídeo Olha só que maravilhoso Porque assim né, vocês sabem que esses vídeos que eu faço Eles são quase uma desculpa Pra eu comer completamente fora da minha dieta É quase assim, virou um canal de comida Porque é o meu momento que eu consigo me alimentar assim, diferente E aí hoje, o que eu pensei? Como eu quase não tenho comida em casa E eu também não estou com criatividade para comprar comida Tipo, uma vontade específica Eu decidi que quem vai decidir os meus alimentos do dia Será quem? Tio Google Tio Google, aquele nosso amigo parceiro que nos ajuda tanto Hoje vai me ajudar a decidir as minhas comidinhas Como? Não sei Talvez eu me ferre nesse vídeo Agora que eu parei pra pensar Mas a ideia é Vou colocar café da manhã A primeira imagem que aparecer vai ser meu café da manhã E assim sucessivamente durante todo o meu dia Fechou? Vou pegar o computador e tal Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui Um comercial Parte do comercial Se você gosta dessa mineria Deixa seu like Comenta nesse canal And se inscreve nesse canal maravilhoso Que logo logo chegaremos ao milhão E eu ouvi um amém Amém Muito bom Vou pegar o computador Falar pra mim a luz Eu não sou obrigada a nada Ficar com a luz ruim Olha, uma luz é uma luz, né? Here we go Aliás, estamos aqui no canal, né? Já pega o computador no canal Então vamos lá Café da manhã Primeira imagem Ai, ai, tá bom Tem uma coisa que eu nunca ia pensar É esse café da manhã Tem nada a ver comigo e o que eu como Normalmente, mas é isso Esse é o desafio desse canal Então temos aqui Laranja Kiwi Com croissant Sucrilhos Cereal matinal E morango Basicamente é isso Eu não sei o que é Esse é o outro negócio aí Mas, enfim Basicamente é isso Bora pro mercado Comprar o meu café da manhã Já estou aqui no mercado E tá sendo engraçado Essas compras Porque eu tô, tipo assim Uma laranja Ou sucrilhos Pequenininho Morango eu até como Mas, tipo Não tem nada a ver com a minha Nada a ver com o meu café da manhã E eu quero imitar ele bonitinho, né? Já que a gente vai pegar imagens Vamos fazer um negócio certinho Bonitinho Não é fácil Esse canal Cara, olha as coisas que tem pra comer Nessa padaria desse mercado Gente do céu Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Vou confessar Que estou em choque Com o tamanho A perfeição Do meu trabalho Eu fiz igualzinho, ó Até a posição Dos morangos Ó, vou pegar aqui Pra mostrar pra vocês Eu fiz igual Igualzinho A única coisa que não rolou Foi o redondinho ali E nem o croissant Não tinha Infelizmente Ó, até o potinho azul É igual, tá? Ó, tá aqui Perfeitinho Igual ao Google Tio Google mandou Nós obedecemos Agora eu vou comer Claramente Eu tô com muita fome Eu fiquei fazendo decoração Na comida E não comi ainda Ó, pra quem não aprendeu Lá no vídeo de comendo Comidas Comidas que vocês comeram errado Eu ensino sobre isso Sobre isso Ó, o morango tiradinho É muito bom aquele vídeo Acho que foi um dos melhores vídeos Que eu fiz Que eu aprendi muita Hum Um detalhe que eu observei É que não tem leite Pra comer no sucrilho Mas tudo bem Come sem leite mesmo Até porque eu gosto de sucrilhos mesmo Esse negócio aqui Hum É um pãozinho doce Nossa, bem gostoso Bom, galerinha Tô aqui trabalhando Me deu fome Já são É 1h37 Já Então agora vamos ver O que o Google Vai decidir Pra eu almoçar Vou voltar aqui Que eu tô no café da manhã Almoço Primeira imagem Um PF Nossa, eu amo Feijãozinho Arroz Trango Batata frita E salada Fechou Maravilhoso Adorei Adorei Tem um barzinho de esquina Aqui perto de casa Faz um PF maravilhoso Inclusive PF, pra quem não sabe É prato feito Normalmente é Carne Feijão, arroz Batata frita E salada Algumas vezes Então Vamos de PF Vou lá buscar Eu acho Porque deve estar bem cheio Eu não vou ficar gravando E aí eu já trago Como com você E aí com o PF completinho Tava realmente muito, muito, muito cheio lá Não tinha condições Então agora eu vou montar o pratinho Igual o Google Eu tô muito tia Google hoje E... Tcharam Ó, meu Eu só não consegui fazer o negocinho bonitinho Que nem tá ali Ali, ó Ele é meio quadradinho Eu até tentei fazer com uma xícara Mas não rolou Mas o resto tá bem igual Bem igualzinho Ao mocinho do Google Agora Vamos comer Comer, comer Comer, comer Para poder Crescer Feijão com arroz Tem seu valor, né? Nossa Tem alho Nesse frango Bom Como vocês viram Meu mocinho Foi muito gostoso E agora Já está na hora Do lanchinho da tarde Então Vamos procurar O que o tio Google Nos indica De lanchinho da tarde Lanchinho Da tarde Eita Eita Tio Google O que significa isso Doer 68 receitas Da tarde Para não cair na rotina Aqui Panqueca de aveia Olha esse Google Me ajudando na dieta Olha Te considero paca Panqueca de aveia Apenas 5 ingredientes Aveia Farinha de linhaça Água Melado E fermento Ah, eu não gosto muito de melado Posso botar outra coisa, né? Frutas e nozes São uma boa opção Para incrementar o sabor Tá bom Vamos fazer Panqueca de aveia De lanche da tarde Tô feliz Tô super feliz Nunca imaginei Que o Google Ia me indicar Uma panqueca de aveia Para o lanche da tarde Parabéns, Google Você é muito nutricionista Vamos fazer então Já tá prontinha aqui a massinha E eu já comecei a fazer as panquequinhas Acho que vai ficar bem gostoso E assim, né? O bom é que aparece aí para batata frita Essas coisas Não tem Agora falou farinha de aveia Farinha de linhaça Farinha de amêndoas Todas essas coisas Tudo tem, ó Sou muito fitilis Sou muito fitilis Bom, bebê Ó, panquequinhas prontinhas Vou dizer que caprichei, hein? Achei Achei mara Aí o que eu fiz? Vou montá-las agora Peguei castanha Que tá dizendo aqui Que é... Não leva gordura Nem açúcar Nossa, é bem bonito Eles que fizeram Tem toda a receitinha dela aqui Aí eu segui a receita Olha Que bonito Porque aí tem um detalhe Euzinha Não gosto de melar Aí ele disse Para colocar melar Aí eu fiz um creminho De whey Para colocar por cima Baraninha E castanhazinha Que dizia ali Para colocar Então eu vou montar aqui Nosso lance da tarte Maravilhoso Acho que vou colocar um pouquinho Até no meio, hein? Nossa, ficou muito bonito, mano Caraca Quereca 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 É esse, no real Não tem nem como imitar, né? Que eu tava imitando eles Porque sem melado Não é o que dá o grau ali É o melado O que vai dar o grau aqui Vai ser o whey Mas enfim Eu acho que o mais importante Mesmo A panqueca Cara, olha isso Ficou muito bonita Olha Bom, então aqui temos A minha panquequinha Lanchinho da tarde As camadinhas Bonitinhas E aqui É o lanche da tarde Do Google E a diferença na realidade É o melado, né? Que não rolou E ela tá um pouco mais alta Tem uma camada a mais Mas não daria Tanta diferença assim Tudo bem Vamos provar Esta panqueca Ai, eu coloquei no meio Também Ela tá explodindo Nossa Caprichei Caprichei Olha Ficou muito bonita Hum Nossa Caraca Ficou muito bom Olha Ficou bom E ficou muito bonita Olha só Que isso Vem Carolina Cozinheira Hum Beberes Chegou a hora da jantinha Já tô aqui com o computador Para vermos O que o tio Google Separa para As pessoas jantarem Então vamos lá Jantar Ô meu Deus Ô meu Deus Google Google, meu amor O que você separa para mim? Ai, meu pai Que elas Então Podemos ver aqui Que temos Um arroz Aparentemente um estrogonofe É um estrogonofe, né? E um vinho Tá bom Vamos fazer arroz Estrogonofe E suco Porque eu não bebo Pode ser? Pode ser? Eu vou preparar Dois mil anos depois Pronto Confesso que esse eu achei bem sem gracinha Porque, né? É um arroz Com estrogonofe de frango por cima Tá Tudo bem Porque eu achei o café da manhã tão lindo Desenvolvido Cheio de coisas para eu fazer E eu achei esse Hum Bem Mé 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 Sei lá Não sei explicar Mas enfim Tá aqui Um estrogonofe de frango O arroz Muito arroz Inclusive Tá com arroz nesse Google Hum Mas tá bem gostoso E assim Um vinho, né? Pra vocês Que aqui tem um vinho É um jantar à luz de velas, né? É o estrogonofe Aí como eu não bebo Eu comprei um Hum Comprei um suco de uva Tinto Colheita da Serra Gaúcha De 1930 Suco muito antigo Pra gente brindar Esse canal maravilhoso Tá bom, tio Google? Me perdoa, mas Né? Pra aí a gente já Não tá brincando Só com você Esse suco de uva De 1930 Colhido na Serra Gaúcha É maravilhoso Já comei com esse Trogonofe De cogumelê Com truffe Boa noite Enfim Chegamos ao final De mais um vídeo Tio Google hoje Nos alimentou muito bem Confesso que Tudo extremamente diferente Do que eu me alimentaria Mas me alimentou bem Muito obrigada de Google Se você gostou Deixa seu like Comenta nesse canal maravilhoso E comenta Forango Forango no dente Que eu tô com forango no dente Beijo Eu amo vocês